Atenção que vai faltar água amanhã em 39 bairros de Porto Alegre. O DEMAI vai fazer um trabalho de manutenção. A lista é grande, a gente confere alguns desses bairros. Azenha, Boa Vista, Tristeza, Cavalhada, Centro Histórico, Cidade Baixa, Cristal, Higienópolis, Ipanema, Menino Deus, Santo Antônio. A lista completa você confere no G1RS. A água começa a voltar na madrugada de quarta-feira e a normalização ocorre ao longo do dia. Já começaram a chegar a Expo Inter em Esteio, os primeiros animais que vão fazer parte da feira que abre no próximo sábado. Neste ano foram inscritos mais de 4.700 animais. Os detalhes você confere no Jornal do Almoço. A segunda-feira é de tempo firme em Porto Alegre e a máxima hoje chega a 16 graus. Jornal do Almoço.